Hoje é sexta-feira, e eu tenho um convite com nós! Mais uma vez! Mais uma vez, sim! Estamos aqui em South Bridge hoje, e temos um lindo casa que vamos mostrar para a nossa audiência hoje. Então, economistas, estarem lá até o final deste vídeo. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje! Na verdade, obrigada por, mais uma vez, mostrar o meu trabalho. Sim, ele faz um ótimo trabalho! Então, gente, nós estamos aqui hoje em South Bridge. Nós temos essa belíssima casa aqui, que foi agora, foi completamente reformada, né? Completamente! Dentro e fora, né? Tudo! Fora só ficou a casca dela, mas dentro é uma casa totalmente nova, a gente vai mostrar lá dentro. Tudo! A estrutura total! E o Eduardo foi que fez o serviço, né Eduardo? Então... Eu e o meu parceiro... E o parceiro, né? Joia! Então, o Eduardo está aqui comigo hoje, gente, para poder, então, mostrar essa casa, e poder falar para a gente o que foi feito nessa casa, né? Sim! Então, estamos aqui hoje em South Bridge, essa casa já está no mercado, né Eduardo? Já está no mercado! E está disponível para você que está procurando uma casa, uma belíssima casa aqui em South Bridge! Cinco quartos... Três banheiros... Quatro quartos... Quatro quartos... Três banheiros... Com escritório, não é verdade? Com escritório... Com escritório... Tem três banheiros completos... Formal living room, formal dining room, family room, breakfast room... Gente, é muito para mencionar para vocês! Mas para agora, para começar agora, vamos mostrar para vocês o que está aqui atrás! Então, nós vamos começar aqui no back yard. Então, estamos aqui, agora, nesse driveway, ok? Sempre comuffle para cinco carros em que estão no centro. E como vocês vocês podem se ver... Uma rua boa,a boa e Uma rua de uma direção! Jadi, já confirmamos com a cidade que se você quiser adicionar uma garagem se você quiser adicionar uma garagem o Serginio tem espaço suficiente para adicionar uma garagem. Então você pode adicionar a garagem? Ok, então pode ser adicionado a garagem também. Você é um plus, viu? Você é ótimo. Vamos lá, então, conhecer com a gente um pouquinho desse quintal. Eu já vi o quintal, gente. Realmente é ótimo. Cheguei aqui um pouquinho mais cedo, né? Sim, pena que tá escuro, mas aqui pega sol o dia inteiro, o sol nasce lá e se põe em casa. É, está ficando escuro agora, então... Mas ainda podemos ver um pouco. Então, começando aqui, nós temos esta boa caixa. É um composto, então... Você não tem que pintar. Sim, não tem que fazer nada, certo? Há anos e anos. E você tem esta pergola, que é bonita, muito, muito legal. Então a gente tem essa pergola, e temos também esse deck aqui, essa varanda, de madeira. Tem muito dinheiro, então fica sempre verde, né? Assim, o quintal fica sempre verde. Sempre verde, né? Então nós temos muito verde aqui, aqui. Então, olha isso. Você tem uma bonita... Você tem uma caixa aqui. E lá também tem uma caixa? É uma caixa. É uma caixa. Então, aquela lá é uma casinha de boneca, uma casinha pra criança brincar, né? Normalmente as meninas gostam bastante. Então... O terreno é bem maior, tá? Aqui, essa cerca que está saindo atrás do shed, ela é muito mais larga do terreno. Ah, ok. Então, o terreno vai um pouco mais longe do terreno, né? 5 feet, 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 né? Muito bom. Beleza. Muito bom. Um monte de terra. Você pode ver todas asokratias aqui. Então, nós temos privacidade no quarto. Se você quiser ter uma caixa aqui, você consegue, Então gente, vocês podem adicionar então a piscina aqui, porque o dono anterior tinha piscina ao meu lado. Então quer dizer, é um quintal espaçoso e você pode adicionar piscina, pode botar parquinha para as crianças. Sim, sim, aqui tem o seu pátio, vai até lá, você sentiu de pedra. A gente tem então esse pátio aqui, gente, olha, bem legal para você sentar, né, com a sua visita. Fazer um churrasco também daqui, minha filha? É, um churrasco também, e colocamos tomadas em todos os lugares que você pode colocar uma churrasqueira. Uma aqui, uma aqui na outra porta e uma lá na outra porta também. Então você pode ter um barbeque, um barbeque? Bom, pode ser um gás, mas você pode colocar um churrasco também. Ah, ok. Então você tem uma conexão aqui e você pode usar esse espaço, esse pátio, sabe, para você sentar e talvez ter uma mesa aqui, ou talvez a pátio de fogo, vai funcionar muito bem. Então é um bairro muito bom, um bairro, todo fencado. Todo fencado, sim. E como você pode ver também, o siding é em muito boa condição, é muito novo, certo? Não, o siding é mais velho. É mais velho? Mas é em boa forma. Oh, meu Deus, mas parece novo. Parece bom. Sim, parece muito, muito novo. E é vinyo, certo? É vinyo. Então, é vinyo. E algumas das windows que nós colocamos, são brand-news, algumas que já estavam em vinyo, então não tinha que ser vinyo. Ok, bom. Então, gente, olha, eu achei que fosse novíssimo, novíssimo esse siding aqui, esse revestimento da parede, de fora. Mas realmente não é, mas parece realmente muito novo. Então vamos aqui de volta, né? Então vamos voltar para o fronte da casa. Então nós temos essa porta aqui. E nós vamos mostrar para vocês, depois, quando dentro da casa, o que nós temos aqui. É uma surpresa. Ok? Então, estive com nós. Então vamos lá, gente. Vamos então seguir aqui, de volta, né? Para a parte da frente da casa, passando aqui por essa pergola. Olha que gostoso aqui, gente. Você acessa lá dentro, fácil, né? Gente, e como tem janela nessa casa? Você tem muitas windows aqui. Então você tem a porta dentro da casa, porque eu estava lá antes, dentro. Então você pode ver muita rainha aqui, né? Então se você cozinha dentro da casa, você pode ver os filhos jogando na casa, que é muito, muito legal. Esse lado da casa é o lado, então você tem o sol todo dia. Você tem o sol. Você tem o sol, né? Isso aqui, está lá, está lá, está lá. E está lá, está lá. Então, isso é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, seis, 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 seis. Então você tem muitas luzes, né? Se você ver o posto online, você vê o que é bonito na foto. Aham, sim, eu vi isso. Gente, então realmente é uma excelente casa. Então, se você está procurando comprar uma casa aqui em Southbridge, essa casa pode ser a sua certa casa, certo? Sim, está perto da cidade. Nós estamos em Rainer Water, com a Starnbridge. É a cidade que tem eventos quase todos os week-ends. Eles tem eventos lá. É onde os pilgrims, a cidade de Starnbridge, estão colocados, então estamos muito perto deles. Ah, ok, como legal. Então, vamos entrar, Eduardo, quer me entrar? Absolutamente, vamos entrar, é muito frio. Está muito frio aqui, gente, vamos entrar então com a gente, tá? Vamos lá, então. Oh, se sente bem aqui. É um bom humor. Ok, então, bem-vindos, todos, para o número 72, High Street. Ok, então estamos aqui, gente, em Southbridge, na 72 da High Street. E olha que coisa linda dessa casa. Realmente muito linda. Esse aqui é o formal living room, a sala de visitas, a sala de visitas, a sala de visitas. A sala grande, olha. É, espaçosa, né, a sala boa. Então, lotsa de windows, you know, windows all around here. E, uh, we have the nice view from the, you know, of the dining room. And just to remind you, when we got this house, this house was completely, got it, got to the studs. There was no walls, nothing left. Nothing, yeah. And, uh, the only thing left, original, from this house, is the staircase that we had to restore. It took a lot of work. And it's beautiful, by the way. And the panels underneath the windows, that we kept them. When the guys closed them in with the drywall, I said, please, remove it, cut the drywall off, because I want to see the wall. You just keep it, yeah. This is beautiful. It's really, really nice. I like the, you know, the, you know, clear walls, you know, very light, you know, colors. All brand new walls, brand new moldings. And the windows looks new, you know. And the reason the house is so nice and warm is because it's spray foam on the entire house. I saw, I saw, and I noticed that, I noticed that. Feels really warm inside here. So we have recessed lighting. So a gente tem essas luzes embutidas aqui, gente. Esse chão aqui, como é que se chama mesmo, Eduardo? Ele é o LVP, ele é Luxury Vinyl Planks. Esse é o guardanas de garantia. Ok, Luxury Vinyl Planks. Eles parecem madeira, muito realístico. Parece madeira. Porém, ele não tem manutenção na madeira tem. Não tem manutenção na madeira, ok. A gente passa um produto, ele fica brilhoso assim, mas ele é fosco, né? Mas a gente passou um produto para dar esse chão, né? Então aqui, gente, nós temos a copa, né? Então, nós temos a área de banho aqui, e eu gosto de que eles têm essa... A baie window. A baie window, você sabe? A baie window aqui, uma baie window, certo? Então, você tem a vista, sabe? Sim, é muito brilhante hoje em dia. Muito legal. A coltia de clóset. A lota de clóset. Oh, meu Deus. Então, ele tem um closet aqui. Ele tem um monte de coisa aqui, mas ele tem um monte de coisa. Sim, ele tem um monte de coisa, mas ele tem um monte de coisa. Então, nós temos esse clóset. E uma coisa que eu quero manter, isso é uma casa antiga de farm, e não havia nada de isso, então eu tento usar muitas coisas que eu encontrei na casa. Então, esse é um dos planks que nós removamos de walls, os beams. Olha lá. Então, isso foi usado, usado, usado e usado, então nós usamos como um... E ele parece tão bonito. E porque as pessoas usam magnolias em casa, então eu fui para a magnolias em casa. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Então, de aqui, nós temos a visão da casa, você sabe, da casa. Então, a casa é muito legal, certo? Então, nós temos a casa aqui, a casa aqui, a casa aqui, e a casa aqui, e a casa aqui. E a casa aqui, e a casa aqui, e a casa aqui, e a casa aqui, e a casa aqui. E a casa aqui. E a casa aqui, e a casa aqui, e a casa aqui, e a casa aqui. Então, vamos lá. Bem, bastante espécieis, também. Ok, então nós temos esse bonito, completo, completo. O que você pode dizer um pouco sobre esse quarto? Então, não havia nada em essa casa, então, nós temos três full-bathrons. Esse aqui é porcelain de tais, um lindo tubo. Esse porcelain de tais é bonito. E é muito legal. High-end, não foi barato. Não? Ok. Eu sei, eu sei. Então, tudo é novo, certo? Tudo é bem, bem, bem. Tudo é bem, bem, bem. Sim, a porta é boa, também. O sinko, sabe, o faucet. Temos o novo e novo mix. Você vê o novo e novo? Sim, eu vejo. Sim, eu vejo. Muito, muito legal. A luz e tudo. Então, você tem a luz aqui, também. Então, a gente também tem aqui a luz embutida e tem esse banheiro aqui, gente. Olha, realmente é o banheiro de visita, né? Banheiro de visita. No caso, tem visita aqui, né? A gente pode usar esse banheiro aqui. Apesar de ser full, você pode usar esse banheiro aqui também. Eu falei em inglês, mas não falei em português ainda. Como eu não mencionei do Magnolia Paper, né? Porque esse aqui é aquela flor magnolia, que aqui nos Estados Unidos, os fazendeiros, essa aqui é uma casa de fazenda antiga, e essa é uma das primeiras casas construídas na cidade, né? Então, ela tem uma história. Depois eu vou mostrar uma surpresa. Essa casa aqui é de 1845. 45. É. Gente, é uma casa antiga, mas... Foi reconstruída, depois eu vou mostrar. Você vendo esse vídeo aqui, você não diz que essa casa é antiga. Porque ela não tinha paredes, não tinha chão, não tinha nada. Foi tudo novo, né? E foi a razão que eu usei esse papel de magnolia, porque é o que representava... Sempre tinha uma árvore de magnolia na frente da casa dos fazendeiros, né? Que é uma tradição. Muito, muito legal. Ok, então... Exposed brick. Exposed brick aqui. Sim. É muito legal também. Eu gosto. Então, aqui... Nós temos... Então, essa porta é a porta do basso. Nós vamos lá depois, certo? Isso. E aqui... Tchã 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 tchan. Tchã tchã tchã... Nós temos essa maravilha, prudosa, prudosa. É uma grande prudosa. Sabe, olha que cozinha bonita. Nós temos aqui... Lindíssima, branca, como todos gostam. Sim. A pedra branca, o calacarago... Isso aqui é cor, né? Isso aqui é o cor, né? Isso é o top-end mesmo, que é o mais desejado, né? E o que eu gosto aqui também é que você usa o azul na ilha, que é muito, muito legal. E os arreglados, também, nós colocamos 2, mas fica facilmente para os arreglados. E você tem muitos arreglados aqui também, né? Muitos arreglados. Então, o arreglado está aqui, e o microfone vai aqui. Ok? Então, o microfone vai aqui embaixo, gente, a gente tem o foie, a pedra aqui, né, branca. E esses armários aqui, azul no meio, né? E a gente usa bastante aqui, né? Tem que estudar bastante. E também gostei que você colocou, né, o Black Splash aqui, e você colocou ele bem azulado, né? Sim. Na verdade, o Black Splash foi o que a gente, o meu partner aqui, ele lidei com esse azulejo. Quando ele me mostrou, eu falei, ah, amei, porque ele é antigo, né? Lindo. Ele parece antigo. E eu falei, isso se usava nos farmhouse antigos. Eu usei esse azulejo de inspiração para usar o azul. Muito legal, eu amo ele. Uma coisa que eu queria mencionar, também que essa pedra tem uma textura e ela é fosca, é que nas casas de fazenda antigas se usava aquele soapstone na pedra sabão. Ela é uma pedra muito bonita, caríssima, só que ninguém também quer, porque se você passar uma faca, ela corta. Ela é macia, ela gasta. Ok. Então, o que a gente faz? A gente usa o granito, que é a pedra mais dura que tem, imitando a pedra sabão, que é essa daqui. Que é essa daqui. Então, você tem o look da farmhouse, mas a praticidade moderna, que não mancha, não corta, não risca. Então, é um truque. E é bonita. E é bonita, né? Que daí você mistura, tá vendo? Sim, é. Então, nós temos todos os aplicativos aqui. Estão estilos de aplicativo, certo? Então, a gente aplica a geladeira, o fogão, né? O microwave, a dishwasher, é tudo de inox. Ok? Eu coloco o fã aqui embutido, né? Você tem um fã ali, certo? Sim, tem um controle remoto. Ah, ok. E vai fora? Sim. Então, muito legal. Precessed lighting. Isso é bonito aqui, também. E as covenções são construídas, em soft, closed. Então, você pode... Sim, você gosta. Sim. Você pode fazer tudo. Porque é soft. Quando é closed, não faz aquele sombra. Sim. Não faz aquele sombra. Sim. E é muito bem construído, com alta qualidade. E olha isso, Tila. Esse espaço é tão bonito. Na manhã, o sol acima lá. Isso é full of light, por toda a noite. Você vê as fotos online. Eu posso imaginar a minha própria, você não tem um café aqui? Oh, sim. Oh, meu Deus. Posso ter um café aqui? Eu sei quanto é idoso. Gente, essa área aqui realmente é uma gracinha. É uma área pequena, aconchegante, para tomar um café assim. Você está com seu esposo, com sua esposa. Poder sentar aqui, tomar um cafezinho rápido e trabalhar, né? Sim. Então, muito legal. A gente mantém os exposed beans, né? Sim. As colunas, né? Da casa. É, essa coluna também aqui. Muitas casas gostam. Muitas famílias gostam, né? De ver essa antiguidade, né? Sim, sim. Essas casas mais antigas, né? E principalmente com azul e branco, que é frio, né? É, verdade. Aí aqui fica mais um warm, aconchegante, né? Fica aconchegante, isso. Fica bem warm. Então, aqui, temos a família, né? Fim, né? Fim, né? Fim, né? Fim, né? Fim, né? Fim, né? Ah, vamos lá. Posso mostrar algo aqui? Claro. Então, encontramos uns pequenos atos nesta casa, enquanto estamos desmolvindo. Então, esse é um antigo, em 1978. Sei que não é tão antigo como a casa. Mas você vê, Oh, o dia das deus. Essa é uma promoção, como uma promoção de supermercado, para a burro dela. Ah, ok. Oh, que legal. Pelo de Jardim. É bonito. É bonito. É muito, muito legal. Gente, que legal isso aqui. Olha, isso aqui foi um jornal antigo que ele achou na casa. Ele reformando a casa, mexendo nas coisas Ele achou esse jornal Então ele fez um quadro desse jornal Ficou muito legal E tem outros também Vamos vir aqui então agora Tem uns outros aqui também Tem esses aqui de piadinha de cartões Temos mais um quadro aqui também De jornal também Que ele fez, que ficou muito legal Isso aqui são jornais, gente, que foi achado na casa E vai ficar Vai ficar na casa E atrás aqui Temos esse bar Que é uma geladeira de vinho Também tem essa pedra São bens que a gente removeu da casa Na reforma que a gente fez Eu reusei E essas garrafas foram encontradas Enterradas debaixo do breakfast núcleo Uau, tá vendo, gente? Essas garrafas ali também foram achadas na casa Então ele lavou, tá tudo limpo direitinho Botou ali pra poder enfeitar agora E elas são de 1860 Gente do céu São relíquias Relíquias mesmo E vai ficar na casa Então tem essa areia que é um bar, né? Sim Então você tá com a família aqui Tá com visita aqui Você tem esse barzinho Que é bem legal, né? Vou assistir a TV Você pega um refrigerantezinho aqui Não incomoda a mãe lá na cozinha Ai, é Claro, claro Aqui nós temos então a sala, né? Olha a lareira aqui Que gracinha aqui A lareira E ela é no controle remoto E eu acho que vi também essa madeira que você colocou aqui E também isso é Você usou bastante, né? Sim Essa casa, ela é feita de post and beam Igual aqueles Antigamente faziam os barns Que suportavam até furacões, né? Sim, sim Que é costar um pino Tá vendo? Enfiado aqui Uma madeira entra na outra E segura pra um pino Isso é um dos originais da casa Que foram removidos Eu guardei ele também A gente passou óleo E usei como metal da Fireplace Isso é bonito E depois faz um close-up Aqui tem uns antigos Aqueles nails antigos Os pregos antigos Pra pessoa pendurar as stockings Aquelas meias de Natal Sim, sim Na época de Natal agora, né? E aquele Ó, aqui tem Pra pendurar, tá vendo, gente? Aquelas meias Não se faz mais isso Isso aqui é pregos de 200 anos atrás Uau Olha isso Então você tem Isso é elétrico, certo? É elétrico Fireplace Ok E você tem todas as conexões Para a TV Para a TV É tudo atrás aqui Como o plug E o cable É tudo atrás Então o cable É hidden, ok? É Após a foto, certo? Após a foto Ok Ok Então, gente Aqui nós temos Então a conexão Para a televisão Ok Porque normalmente a família Quando vai Ela tá vendo Tudo bem bonitinho Direitinho Então você Quem comprar essa casa Aqui vai poder Colocar a televisão Aqui sim Certo? E esse coffee table Ok Olha essa Coffee table aqui Isso é legal Você me conta Dê-nos sobre isso Então na demolição Eu continuo a salvar O velho E eu disse Eu ia fazer algo No final E no último dia Quando a casa Estava fechada Nós começamos a fazer Essa coffee table E todos Estavam perguntando Você vai enviar E o Beto E eu disse Não Então eu só enviá-lo Muito pouco Porque eu quero O velho Eu nunca imaginava Que isso seria Isso bonito Depois de colocar o óleo E aqui Gente, olha só Essa mesa também aqui Ele também Foi resto da casa Ele pegou E fez essa mesa aqui Essa mesa de centro Aqui de sala Muito bonita Nós temos janela aqui Grande Olha Aqui de fora Fora Não, duas Duas janelas 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 A gente tem essa luz azul. A mesma luz do que a cozinha. Sim, a luz do que a cozinha. E para ir lá, temos outra sala que é a sala. Mas ele vai mostrar quando você chegar lá. A gente está muito calor aqui. Talvez eu devia tirar minha janela. Deixa eu só fazer. A casa é energia eficiente, então é de demanda, E o calor da água, o calor da água, e a casa tem a spray pão. Eu deixo o calor de 63 a 65, é o que é eficiente. Normalmente é 70. E isso é muito bom dentro aqui. Mesmo no baixa. Nós fomos para o baixa antes de começar, e é bom e calmo aqui. É insolado. Baixa, ok? Nós vamos mostrar isso a vocês no final do vídeo. Então, nós temos a gasteira, não é? Gasteira, sim. A sinal da farm. E a sinal da farm, sim, é bonito. Ok, então vamos agora para o dine-room. Como você vê, o breakfast não consegue flotar. Flotar, sim. Então, vamos voltar aqui. Então, nós estamos aqui novamente, no final. E nós vamos lá, certo? Sim. Então, a gente vai subir agora aqui, gente. Olha, eu vou contar com vocês, então, os quartos aqui em cima. Essa casa é imensa. Tem 2.839 square feet. Ela é grande. Ela é grande. Deve ter uma estação, né? Em metros a quase 300 metros de construção, né? Aqui é uma salinha, né? Na hora de salva, tinha um landing que a gente chama aqui, né? Aham. É, aqui estamos sentadinhas aqui, né? Bem aqui, quando chega aqui em cima. Você poderia colocar uns cabelos aqui também, ficaria legal. Pode. Eu colocaria... Sabe quando você está sendo corrente de casca, colocar um sapato? Isso. Colocar uma bolsa, alguma coisa? Eu acho que... É tipo um ralzinho, né? É. Então, eu acho que seria uma sala de salvação aqui. Sim. Ok? Ok. Então, nós vamos aqui e ver o... O mestre. O mestre. O mestre. Então, esse mestre é bonito e grande. É bonito e grande. Tem 4 vingos. Pode ser um tamanho de um grande, mas pode ser um tamanho de um grande. Isso é uma vingos, mas pode ser um tamanho de um grande. Sim, sim. Então, você tem um pão aqui. Esse pão aqui também é bem novo, certo? Sim. Sim. Então, todas as vingos são vinyls aqui também. Ressess lightings. Então, todas as linhas, sabe? Light cores aqui também. E nós temos uma camada de camada lá. Nós temos uma camada de camada lá. Nós temos uma camada de camada lá. Sim. Mas eu vou mostrar aqui. Isso aqui. É uma camada de camada. É uma camada de camada. É uma camada de camada. E... E... Isso é a melhor parte. Sim. Olha aqui. Olha como bonita. Oh, meu Deus. Isso é lindo. Gente, olha que lindo esse banheiro, gente. Olha. Maravilhoso, viu Eduardo? Obrigado. Maravilhoso. Porcelan tiles. Aham. Tem um bench. Nice. Perfeito, né? Ó, e o melhor é um rain shower. Você pode virar pra você. Sim. Você pode... Aqui o jato ajustável. Eu amo esse rain shower. Você pode... E é tudo high end, ó. Quadradinho. Sim, sim. Desde uma companhia da Califórnia. Os fitters. Então... Você pode sair daqui e relaxar. Uhum. Mulher gosta de raspar a perna. Gosta de raspar a perna. Pra mulher, tem feito. Então... Melhor que isso. Nós temos esse top aqui. Uhum. Isso é realmente, realmente legal. O wallpaper não contrasta. Olha o wallpaper branco. Eu amo isso. Sim. E esse sinko é muito bonito também. É. Marble. Então, nós usamos o marble no sinko. Isso é marble, né? Eu amo o marble branco. Eu amo o marble branco. Nós não usamos o marble no walls. Porque você não quer que a sopa entrar e entrar no marble. Então, a parte é mais fácil de limpar. Isso é muito bonito. Mas é um grande, profissional de sopa. Isso é muito bonito. Também... Isso também traz as soft glows. É, soft glows também. Ok. Então, as portas... Os armários também aqui, também é aquele que fecha bem soft, né? E nós temos o mármore ali, então. Sim. Né? Essa banheira lindíssima, bem aqui nesse cantinho. É um novo espaço, né, Eduardo? Um novo espaço. Um novo espaço. Você vê, até na hora de virar aqui, você vê o acabamento, a maciez, assim, da qualidade do material, né? Sim, com certeza. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Sim. Tá? Mais um rustic touch, né? Que eu sempre gosto de botar um. Aham. E peraí, deixa eu mostrar, que acho que a gente não mostrou o walk-in closet, né? Vamos mostrar aqui rapidinho pra vocês, então, o walk-in closet. Olha só. A gente dá pra entrar aqui, olha. Walk-in closet. Lá, esse pedaço aqui. Então, quer dizer, tem espaço aqui, bastante, né? Mas só tá bastante pra te ler. Isso é muito size, o walk-in closet. Então, a gente tem muito... Oh, o walk-in closet aqui. Não tem espaço aqui. Ok? Então, vamos onde agora, Eduardo? A gente vai agora onde? Vamos no terceiro andar? Terceiro andar, ok. Então, vamos para o terceiro andar. No terceiro andar, a pessoa tem um finish attic. Que pode ser usado. Comprar um quarto de visita, um playroom com as crianças. Sim, pode ser. Um quarto de jogo, né? Um quarto de jogo, né? Eu acho melhor. Eu acho melhor. Tem quatro quartos na casa, né? Tem um primeiro andar que é muito bom pra pessoas mais, assim... Senhores, né? Que tem que trabalhar sobre uma escada. Então, vai ser... E eu pensei, as crianças, talvez, aqui no main floor. Tem mais dois quartos. E também lá em cima. Mas, assim... Será aquele quarto de bagunça? Sei lá. Não quer que a visita veje? Lá em cima é perfeito. Ah, lá em cima é perfeito, sim. Então, vamos lá. Então, nós temos esse... Stairway, que vai para o edif. Agora. Então, também... Nós temos um quarto aqui, também. É um quarto. Você pode colocar, tipo, as coisas de Natal aqui. Como é? Muito legal. E eu exposto Bima aqui na original da casa que a gente deixou exposto para mostrar como é que a casa tem. Aham. A gente tem uma luz aqui também. Então... Então... Você pode nomear... Isso é o quarto, não é? Não, você pode... Você pode usar como você quiser usar. Playroom para criança. Bota o sofá belha. Sala de vídeo, né? Sala de vídeo. Bota os videogames aqui. Porque você não quer aquele monte de videogame de bagunça na sala lá de baixo? Não, você não quer. Eu não quero. Você tem três meninos, né? Então, eu imagino. Eu imagino. E tem um walk-in closet aqui também, ó. Oh, sim. Você tem aqui o walk-in closet. Então, você tem um closet aqui. Se você quiser adicionar, tipo, vídeo... Kids, vídeos, você sabe, livros... Ou, talvez... Clos, certo? Sim. Sabe, como as casas de vento, quando você quer sair daqui. Tudo bem. Ou, se é um quarto de gas, eles podem usar esse espaço para, sabe, manter suas roupas, sabe? Então... Nós podemos ver a roof aqui, mas... Nós podemos ver agora. Eu acho que é noite, mas você pode ver que é um novo roof aqui. Então, é meio escuro, né? Então, eu não sei se eles poderiam ver. Mas o roof é novo? Uma parte da casa é nova, a outra parte é de 8 ou 10 anos. Ah, é novo, né? Sim, é novo. Sim, é novo. Ok. Então, vamos voltar para baixo. Nós temos mais ruas para mostrar para vocês. Gente, como essa casa é grande, né? Vocês estão gostando? Eu espero que sim, viu? Porque eu amei. Eu amei. Eu amei. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque essa casa é bonita. E... Não essa casa vai vender no fim? Eu acho que vai vender no fim. Eu acho que vai vender no fim. Por certeza. Nós temos um monte de interesse. Como... Nós estamos esperando em um monte de ofertas. Eles estão esperando em suas lindas. Mas nós não temos uma oferta ainda. Mas nós já recebemos três pessoas. Nós não temos um monte de oferta ainda. Mas nós vamos ter muito pronto. E as casas abertas são no fim. Sábado. 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 Muitas pessoas morando em um monte de oferta. A casa de família. É enorme. Máquina. Máquina no segundo pão. Sim, nós temos o máquina aqui também. Nós temos o máquina aqui também. É a estacada. É a estacada. Então... É aquela uma em cima da outra. Isso. Então a máquina seria... A única coisa que você teria que fazer com essa casa, né? É a única coisa. É a única coisa. A única coisa que você precisa comprar. É a wash and dry. Ok? Porque todos os outros clientes são incluídos. Eu posso sempre comprar para eles. Se eles quiseram adicionar. Se eles quiseram adicionar. Se eles quiseram adicionar. Sim, se eles quiseram adicionar. Então, nós temos outro closet aqui. Esse seria um ótimo closet para... Vacuum. Vacuum. Boos. Ou seja. Ou seja. Isso pode ser um meio office para a kids. Isso também pode ser uma sala de oferta. Uma sala de oferta. Ou uma sala de oferta. Eu acho que seria um ótimo para a kids. Para a kids, certo? Sim. Uma sala de oferta. Mas é uma sala de детura aqui. Essa é uma sala de Heathrow. Uma passagem maravilhosa. Então isso é uma boa sala também. Uma sala de diá incarcerinha um fundo também. Uma sala de esc Valliçoy para você. Deixe você entrar. Então, nós temos oание financeелен��요 O som nós coloquei lá. Né. Axel. Outra está seria um ótimo para vocês. Né. Um solo para eu as luzes. E o pênve são os mais aí dentro. Oomyositória está na est enoughemente. Temos a rzonão aqui. Temos o pênve. A gente tem essa porcelana então em volta, dentro da shower, lindíssima, né? A gente não quis deixar com plástico, sabe? Nesses porna, shower, geralmente é com plástico, né? Sim, sim, sim. Não, é muito, muito legal. Então, recesso de luz aqui também, ok? E olha o que nós temos aqui agora. Nós temos outro quarto. Um grande quarto. Aqui então, gente, é outro quarto. Muito grande. Claro, que casa grande é essa? É casa bem grande. Gente do céu. E a gente estendeu aqui, ó. Nossa, sete meses de muito trabalho. Sete meses trabalhando nessa casa. Muito trabalho. Então, sete meses que ela estava trabalhando aqui, terminando essa casa, não é? É maravilhoso. Isso custa tanto quanto a construção brand, porque... Eu imagino. Nós salvamos essa casa. Isso foi quase um descanso. Quase que essa casa foi condenada. Ela ficou muito fechada. Muito fechada. A pessoa só comprou, não deu conta. Tem muita casa para reformar. E a gente salvou. E os vizinhos e a cidade agradecem a gente o tempo inteiro. Falando que a gente salvou essa casa. E a neighborhood, too. É bom para a neighborhood. Para os neighbors. E também eles falam muito que foi um dos melhores trabalhos que eles já viram na cidade. Do plumbing, o electrical. Eu acredito nisso. Então, essa casa foi boa. Ok? Então, não foi no estudo. 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 E tudo. O plumbing foi feito. Electro, walls. Estrutura. Nós tivemos que levantar a casa e colocar um novo almoço. Temos que colocar três novos almoços. Três novos almoços. Muitas no estudo. Muitas no estudo da casa. Você vai ver no estudo. Todas as linhas são bem-neas. Você tem que ver no estudo. Eu não acredito quando eu fui lá. Eu disse, oh meu Deus. É como se você olhar na sua casa. Sim, é legal. Ok. Outro closet de walk-in. Você tem outro closet aqui. Quantos walk-in closets, né? Sim, nós temos muitos closets aqui. Eu te digo, sabe? Então, a gente tem bastante closets aqui. A gente, né? Armários aqui. Isso é muito bom, né? Qual a família que não quer ter closet? Closet? Nossa. Closet eu nunca de mais. Você dá mais aqui, que a gente acumulou toda coisa, né? A gente acumulou bastante coisa. E você lembra aquele pergolado? Aquele pergola lá embaixo que a gente viu? Ele tá aqui, ó. Ah, você vê aqui. Isso. Ah, ok, não é isso. Eu não sei. Olha, olha aí. Então, a pergola a gente vê daqui, olha. A pergola a gente vê daqui. Então, a gente vê a varanda lá embaixo, né? Aquela varanda de madeira que tem lá embaixo. Sim. E dá pra ver o yardo todo. A gente vê aqui o side, a parte do side, né? A parte do lado. E atrás é lá. E os vizinhos são... Isso é uma rua muito boa. Uma rua muito boa. Os vizinhos têm um jardim lindo. Todos eles aqui cuidam muito bem. Não, e aí só a dead house, eu também. Oh, meu Deus. They have a pool, they do parties in there, with the gazebo. They have a party boom on top of the garage. You have to see how beautiful that is. The kitchen inside the garage is nicer than a lot of kitchens that I've seen. I can imagine, yeah. It's a beautiful wall. And he's such a nice neighbor. Yeah, I saw that. He bottled with water for a long time until he got water. It took months to get water here. So, in here, Eduardo, I'll let you say, you know, what you have here. What's the secret here? It's a little secret. What's the secret here, gente? No, aqui é uma escada que já tinha existente na casa, né? Então, ela estava grandfather aqui, a gente manteve ela. Então, era uma escada que estava aqui bem antiga e ele não quis desfazer, né? Não, a gente salvou. Ela estava toda quebrada, mas a gente resolveu ficar. Vamos lá, então. E aqui ela vem, a gente vai descer já, mas a gente vem para esse outro quartinho. Nós temos outra, esse é um quarto mais pequeno, certo? Um quarto mais pequeno. Sim, então, esse é um quarto pequeno. Bem, é um bom tamanho, certo? Um tamanho bom, certo? Sim, ele se encaixa aqui. Sim, ele se encaixa aqui. E talvez, você sabe, um desco aqui. Duas casetas. Você tem duas casetas. Um luz de luz. Sim. E você tem as luzes aqui também. Mas eu realmente gosto, viu? Todas as luzes têm luzes, excepto a pequena. Você vai, não tem a luz dentro da casa. E aqui você tem... Isso é ótimo. Gente, olha só. Até mesmo esse quartinho aqui pequeno, né? A gente tem esses dois closets aqui. E nós temos a luz, né? Aqui dentro, como eu mencionei, né? Sim. Então, quer dizer, o excess light também aqui. Nós temos esse skylight também. Que parece que abre, né? Abre. Mais o ambiente, né? E como eu falei, o sol é aqui no lado. Sim, sim. Essa casa é muito clara durante o dia. Nossa, olha. Pena que agora não está dando, mostrando, mas... Não, mas a gente vê bem. Dá pra ver bastante. Bom, a gente agora, então, vai descer, né? So, we are going back from where we started, ok? So, we are going to be going down here. And we are very close to the kitchen from here. Family room in the kitchen. And we are going to be showing you the last bedroom, né? The last bedroom. So, this is the last bedroom here. A gente vai mostrar pra vocês, então, o último quarto, tá? Que também poderia ser... Um home gym. Um home office, né? Yeah. Uma academia. I think a gym here would be perfect, because it happens... You can see the entire yard from here. You see the backyard from here. Yeah. We put these two living windows here. So, it's a stone patio right there. Nice and tall, see? Nice and tall. Gets a lot of light. And you can watch your kids playing. It's a big backyard. So, you can put your treadmill in here. And another thing. We have the walkout here, right? We have a walkout. So, you can use it as a bathroom. As a guest bedroom for, like, the in-laws. Or you can use it as a gym, a closet. It's normal. It's very nice, yeah. So, see? It's a walkout. And we put lights on every outside room. Maybe you have an office if you work from home, right? Yeah, absolutely. You could have an office and have, you know, Your clients come from this way here. So, this would be nice. I can see that. So, it could also be a room for a walkout to work, right? Yes, yes. It's very good. So, here again, from the outside, right? Then, you can see that it's connected. These are those windows that we showed earlier, right? Yes, yes. It's there where there's the period, right? That we showed earlier, right? Guys, look. Look, the house really has a lot of things to say, right? To say, right? Yes, yes. Yes, there are a lot of houses. Yes, there are a lot of houses, right? Yes, yes. It's a lot of houses, right? And now, it's the second house the square footer's house on the market in the square footer's store, in the city, because it's very big, by the way it offers. We have a closet, right? We have a closet. We have a closet, too. We have this closet house. So, see how many closet this house has. A lot of closet. A lot of storage. A lot of storage, yes. So, no one can say, oh no, this house doesn't have enough closets. A única coisa que essa casa tem é uma garagem, e você pode adicionar. Sim, a garagem pode ser bem. Então... Então estamos aqui na sala de família, ok? Então, essa maravilhosa sala de família. E a cozinha. E... Agora vamos mostrar a base. Vamos ver a base, certo? Porque queremos mostrar para vocês a ferramenta, ok? Que é energia eficiente, certo? Sim. Então, é um estilo bem novo que todas as construções estão usando hoje em dia. Que os construções estão usando hoje em dia. E você pode ver toda a insulação, a insulação de fome que ele também adicionou no baixa. Que dá... Oh meu Deus! É até quente lá embaixo. É tão quente. É por isso que essa casa se sente bem e quente. Então a gente vai mostrar para vocês agora lá embaixo do baixa, gente. Porque o baixa, apesar de não ser terminado, né, Eduardo? Ele é... Ele é de pedra? Ele é de fio de stone de pedra. Ok. E a gente espreiou... Ele é de granito, né? E é... Uma parte é aquele... Granito puro, aquelas grandes... Granito mesmo, gente. E... Então... E dali para baixo é aquele fio de stone, aquela pedra em destaque, né? Um em cima da outra. Sim. Só que a gente espreiou para... Isso leixa nele todinho para poder vedar mais ainda, com o frio não... Sim. E aqui ao redor da casa toda foi feito... Ao redor do cio, da parte onde a pedra encosta a casa, foi espreiado para proteger todos os caminhos da casa. Então essa casa nunca vai ter um... Não. Se a gente comprar essa casa aqui, você não vai ter problema nem tão cedo, né? Não. É só manter a casa. É só manter. É só manter, manter. Tudo é novo. Tudo é novo. Vamos lá então, ver esse novo? Vamos lá. Vamos lá. Uma coisinha aqui. Até a tomada da ilha tem USB, ó. Ah, ok. Isso aqui é ótimo, né? Prático, né? Interessante, né? Muito bom. E é bom também ter, né? Esse outlet aqui na ilha. Sim. É muito bom. Mas você quer, né? Você usar alguma coisa aqui em cima? Sim, ótimo. Não precisa trazer daqui pra cá. E a geladeira também já tem o ice maker. Olha que geladeira legal, gente. A gente não abriu, né? Vamos abrir agora. E ela tem... Já está ligada a água dela. Tem o filtro e o ice maker, tá? Olha só, lindíssima. Novíssima, como vocês podem ver. Né? Ela faz gelo, né? Ó, já está com gelo já, ó. Está com gelo, já. Aham. Ela faz o gelo. Tira aqui. Vamos lá então, no basement. Vamos lá então. Então, vamos lá então. Então, vamos lá no basement. Então, mesmo que não está terminado, é legal e calma aqui. Ok? Então, eu só preciso ter cuidado de ir lá. Vamos lá então. Vamos lá então. Então, vamos lá então. Então, nós temos... Vamos lá, vamos lá. Você pode ver que toda a madeira é nova. É uma grande size, né? Sim. Ahem. Então, nós vamos reenferir tudo. Ah, então, nós vamos reenferir tudo aqui. Ok. Nós vamos reenferir tudo aqui. Então, nós vamos reenferir tudo aqui. Sim, eu vejo isso. Então, nós temos o panel do electrical aqui. E um aqui também. E um aqui também. E um aqui também. Um novo. E um novo. Tem espaço aqui para adicionar mais. Se você quiser. E um aqui também. Você pode adicionar mais também. Sim. E aqui é a porta. Sim. Sim. Na demanda. Então, muito, muito. Você vai gastar muito em utilidades em esta casa. Porque esse spray foam... Olha aqui. É tão confortável agora. Oh, meu Deus. Eu não senti nada frio aqui. Sim. Quando eles estavam trabalhando na casa. O calor ainda não era. A casa estava bem. Nós tínhamos um calor elétrico. E ele estava aquecendo todo o primeiro pão. Porque a insulação é tão boa. Esse fone aqui, gente. Ele é o mais novo que tem sido colocado ultimamente. Agora nas construções novas. E o que acontece? Você vai aquecendo. Conforme você vai usando, né? Conforme você vai usando. Vamos supor... Ele não fica... Sabe aqueles tanques grandes que desperdiçam? Que fica ali esquentando na água o dia inteiro, né? Esse aqui só esquenta quando você liga. Quando você... Então, quer dizer... Você nunca fica sem água quente, né? Nunca. O que é muito bom. E olha só esse spray também que ele colocou nas paredes que a gente mencionou também. Olha o encanamento todo novo, como vocês podem ver. Todo PVC, né? Olha isso. Tudo novo. Tudo novíssimo, novíssimo. Então, tudo foi novo. Tudo é novo, né gente? Então, quer dizer... Até a conexão de água e de gás da rua é nova. É nova. O relógio é novo. Tudo é novo. Tudo novo. Então... Gente, realmente é uma excelente casa. Né? Isso aqui seria um excelente storage, né? Elria também. Aqui. Another storage for you. Another storage for you. My storage. Tem um shed, né? Oh my god. And you have the shed. So... It is a lot of, you know... Space here. Not a... You know... Storage. The house has a drainage system. Um... From before. With a sump pump. We disconnected because we had a lot of storm during the summer. And never got water here. It doesn't need it. Never got water. Okay. But the drainage system is there. But it doesn't need it. Yeah. It doesn't have to be. Okay. So... We are going back. Upstairs. Okay. Crawling spray saw. Okay. So, Leah. Back here in the kitchen. Okay. I'll wait for the cameraman. Vamos esperar o nome da câmera, né? Chegar aqui. E, gente, olha, me conta aí. Vocês gostaram desse vídeo aqui? Gente, essa casa aqui não vai dourar no mercado. Não, não. Eu acho que esse final de semana lá vai. A gente teve... Ela vai. A gente colocou no mercado na Vest for Thanksgiving, então a gente sabia que ia ser devagar, mas a gente é devido, né? Devido, né? Devido às festas, né? Devido às festas, sim. Então tem que seguir e começa. O pessoal começa, né? A gente se distrair muito e ir pras festas e reuniões de escritório. Já, já. Tanta coisa acontecendo agora, né, Eduardo? Então... Essa semana já começou... Por isso não vendeu, mas, sinceridade, vai vender esse próximo ano. Mas, esse dos dois últimos dias já começaram muita ligação. Muita ligação. Eu fui pra ver a casa e... No Open House agora, eu acredito que... Quem veio até agora, né, já gostou muito. E das pessoas que vieram, já três, falaram que querem botar oferta e estão esperando no Lander, por causa que muitos bancos estavam fechados por causa do Long Holiday. É verdade. Então eles falavam, ah, eu tenho que atualizar minha carta de aprovação, isso e aquilo. Então a gente tá... Com certeza a gente recebe uma oferta esse fim de semana, então ainda dá tempo, viu, gente? Ainda dá tempo. Bem, você tem mais casas no mercado também. Mas... Beleza como esse... Eu acredito que vai ser difícil de encontrar, sabe? Então... É ainda tempo para você vir e ver em pessoa. E quem sabe, sabe? Essa pode ser sua casa. Eu acho que eles têm muitas ofertas aqui. Nós vamos ter muitas ofertas. E... Bem... Mas... Tente de correr, tente de vir aqui. Você pode mostrar essa propriedade antes da Open House também, certo? Isso pode ser mostrado. Sim, absolutamente. Você pode ver. E... Eu acho que eu estava mostrando a casa antes... Oh, sim! Vamos mostrar! Um pouquinho de fotos de como a casa estava. Vamos mostrar algumas fotos de antes e o que está agora, né? Olha o estado que a casa estava. Pra mostrar que é tudo novo a madeira que foi tão trocada. Aqui a gente tá pisando, é tudo novo, né? Certo. Aí mostra o spray foam. Olha essa aqui. Que a casa foi toda feita de spray foam, né? Olha lá na fireplace, na lareira, como era, né? Olha que interessante. Interessante, né? Então vocês viram que tudo isso aqui estava destruído e foi tudo reconstruído. Então é tudo, tudo novo. Tudo novo. E... Então, gente, olha. Uma casa que tem quatro quartos, três banheiros full, escritório, game room, né? Family room, formal dining room, formal living room, eating kitchen. Que ali dá pra você dar umas quatro pessoas e aqui dá pra você dar mais umas horas de distância aí. Três pessoas aqui. Três ou quatro. Cabe uns quatro aqui, tranquilo. Tranquilo. Essa belíssima cozinha aqui. Então, gente, realmente é uma casa que tá aqui esperando o novo dom, né, Eduardo? Esperando o novo dom. Esperando o novo dom. Tem uma chance, gente. Com aquecimento a gás, com spray foam que foi feito, né? A insulation da casa foi feita. Então, a casa é uma casa realmente muitíssimo boa. As cores da casa eu amei. Obrigado. Eu amo as cores, sabe? As paredes. São prontas. São prontas. São prontas. Nada foi barato aqui. Nada foi barato. Nada que foi material barato. Barato. Não foi barato. Eu conheço o Eduardo. Eu sei que o Eduardo faz um excelente trabalho, né, Eduardo? Obrigado. O Eduardo já teve meus slides anteriormente. Então, hoje foi uma oportunidade a mais, né, Eduardo? Mais uma. Eu quero agradecer. Agora, essa sliding também aqui é um excelente, né, Eduardo? Muito bom. Você tá aqui da sala, né? Você vê ali. Fazendo churrasquinho lá. Olha só. Você abre a porta, já serve aqui. Já pia, já tá ali. E aqui tem tudo que a pessoa pode querer. Olha o tanto de armário que tem aqui. Lá no canto eu sempre coloco um Lazy Susan, porque eu acho que... Pra quem não sabe... A Lazy Susan é excelente. Excelente, né? Porque é um dead space. Algumas pessoas não sabem o que é. Algumas pessoas não sabem o que é. Então, eu vou mostrar o que é o Lazy Susan. Lazy Susan. A Lazy Susan já tá a usar. Tem umas coisinhas aqui dentro. Mas olha só. Opa! Deu um boiado aqui. A Lazy Susan, você pode ter, tipo... Você pode ter, tipo... Você pode ter, tipo... Pants lá. Pogs. O que você quer ter lá. Mas é uma cozinha bonita. Ok? Muito legal. Então, todos os aplicativos vão ficar. Ok? O único aplicativo que você tem para comprar é o vaso e frio. Ok? Mas o frio vai ficar. O stove... É uma cozinha bonita, por exemplo. O dishwasher. E o microfone também fica, certo? É muito, muito legal. Muito legal. Muito legal. Nós estamos aqui no 72 High Street. High Street. Em Southbridge. E nós estamos muito perto de cada cidade de aqui. Ah... Sternbridge. Sternbridge. Mass Pike é super perto. Você está perto da suas ruas, não? Claro! A rua 24. É muito bem atrás. Mass Pike é a rua 20. MáINK. E agora nós estamos 4 minutos da sua Armada. Há 40 minutos. 4 minutos. Há 40 minutos. Há 40 minutos. Portanto... É um lugar muito bom. Ok? Se você está procurando uma grande casa. Ok? Com tantas tapas, para o preço de uma compra... R$450,00? Eu não acho que você precisa ir para ninguém, só vem aqui, ok? Então, eu quero agradecer a vocês todos por assistirem esse vídeo. E se vocês ainda não compartilham esse vídeo, por favor, faça isso. Talvez você tenha um amigo que está procurando comprar uma casa, certo? Ou talvez um membro de família. Só tentem nos ajudar, certo Eduardo? E enviar esse vídeo para seus amigos. Então, gente, eu quero pedir a vocês que se vocês estiverem, talvez, vendo esse vídeo, e talvez essa casa aqui, você pensou em alguém que talvez esteja pensando em comprar uma casa nessa cidade aqui, por que não compartilhar esse vídeo, né Eduardo? Quem gosta de uma casa com um look antigo, mas moderna, essa casa... Ela é antiga, porém moderna. Porém moderna, então é isso que é interessante. Tem um mix dela, né? É um mix. Ela é aconchegante como uma casa antiga, mas ela tem todo o benefício de uma casa moderna. Inclusive, nesse quadrinho, quase que eu esqueci, esse quadrinho é um mapa das primeiras casas da cidade. Olha, Southbridge Mass. Ela está aqui. Ela é de mil oitocentos e... Cadê a data? Não consigo ler. Eu sei que... Eu achei a casa aqui, nesse mapa, e ela está aqui. É antigo? É bem antigo. A casa fica bem aqui, ó. Olha que interessante. Eu já sei onde ela está, né? Você sabe onde ela está. Então, essas foram as primeiras casas da cidade. E ela está aqui ainda, né? Ah, é. Pois é, gente. Olha, então está aí para vocês, tá? Eu quero, então, mais uma vez agradecer a vocês. Aona, thank you all for watching this video. Eduardo, aona, thank you. Quero te agradecer, tá? Por me dar a oportunidade de estar aqui com você. Eu que agradeço. Vou mostrar isso na casa. Você está mostrando essa casa. Para mim é um show, né? Obrigado. Então, vocês aí que estão acompanhando a gente, gente. Olha, dá uma ligadinha depois, então, no 508-509-5996. Que eu te dou, então, depois o endereço direitinho. E o open house que vocês poderem vir também aqui, tá bom? Perfeito. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite a todos vocês. Muito obrigada aí, gente. Por estar aí com a gente, tá? Tchau. Tchau.